Vendo assim o Bruno caminhando, é possível dizer que aconteceu um verdadeiro milagre na vida desse rapaz de 24 anos. O Bruno já deixou o hospital, já está em casa, junto com a família, se recuperando. O Bruno, que levou um tiro na barriga durante esse assalto que aconteceu no local onde ele estava fazendo um teste de trabalho. Era o terceiro dia, ele como teste, nessa empresa próximo ao anel viário, bem na divisa de Goiânia com a parecida de Goiânia. A imagem da câmera de segurança mostra o exato momento em que o bandido chegou, se aproximou do Bruno e logo efetuou o disparo. Aqui, antes da gente conversar com o Bruno, que está com a esposa dele aqui, eu vou conversar primeiro com a mãe. A família é uma família de evangélicos, a mãe estava fazendo uma oração quando aconteceu o fato com o Bruno. Conta essa história para a gente, como é que você ficou sabendo? Então, eu estava no meu momento de oração, a minha filha Ingrid tinha acabado de sair para o trabalho e eu estava em oração pelos dois. Eu sempre fico orando, porque a gente sabe que a nossa cidade está muito violenta e eu fico em momento de oração, até quando eu vejo que não, agora a loja já abriu, não tive nenhuma notícia, agora já está no momento de levantar para cuidar da vida. Inclusive, a Edna, o que aconteceu? Muitos detalhes nessa história a gente pode classificar como realmente um milagre. Primeiro, um primo do Bruno, que não tinha o hábito de passar próximo ao local onde ele foi baleado, nesse dia ele desviou o caminho e foi justamente ele o primeiro a chegar e viu o Bruno pedindo socorro. Foi, ele avisou primeiro para quem? Como é que foi? Ele avisou primeiro para a esposa dele, né? Que estava na casa dos meus pais. Quando ela chegou e falou para mim que eu pensei que fosse um acidente de trabalho, que ele estivesse machucado. Depois eu parei e falei, mas Naíla, a loja não abriu ainda, não é oito horas ainda, para ele estar trabalhando, para ter machucado. O que foi, Naíla? Foi assalto? Aí ela falou, foi tia, foi assalto. Aí eu já me desesperei. Quando o pessoal contou para você naquela hora, o que já passou pela cabeça? Pedi a Deus para guardar a vida dele. Eu tinha muito medo assim, que eu não sabia a proporção de como ele estava. Eu queria, na verdade, ver ele. O Bruno tinha menos de um mês que ele tinha voltado de Marabá, no Pará. Ele, desde o final de 2016, ele ficou desempregado e estava fazendo bicos. E ele decidiu ir para o Pará, tentar um trabalho, buscar uma oportunidade lá. Como não conseguiu esse trabalho, ele retornou aqui para Goiás e estava procurando emprego. Ele havia conseguido o trabalho nessa empresa, na porta dessa empresa, onde ele foi baleado. Estava fazendo o teste, estava no terceiro dia do teste, quando aconteceu esse fato, quando ele foi assaltado. O Bruno está com a esposa aqui, onde ele mora, nesse barracão, e onde ele estava começando a reconstruir, né? Está começando a reconstruir a vida deles aqui. E um detalhe que chama a atenção, essa foi a sexta vez que o Bruno foi vítima de assaltos. Ele já foi assaltado dentro de ônibus e também, em outras vezes, é a sexta vez que ele foi vítima de criminosos. O Bruno fez a cirurgia, está se recuperando da cirurgia e ele vai dizer para a gente, você tinha o hábito de tomar café no supermercado, que tem lá perto. Todo dia eu chegava muito cedo, aí eu parava primeiro no mercado, trancava a bicicleta do lado de fora e ia comer um pão de queijo. Ia esperar dar o horário certinho para poder descer. Nesse dia que a gente teve, eu tinha feito uma compra que a gente ganhou da igreja, um dia antes, a minha esposa comprou pão, comprou o requeijão. Eu pensei assim, não, vou tomar um café em casa. Você tomou café em casa? Tomei o café em casa. Aí decidi ir, só que eu vou de bicicleta, eu cheguei muito rápido. Aí eu já passei, parei na porta, vou esperar ele aqui mesmo. Aí foi o momento que o rapaz me pegou lá. Conta para a gente, como que deu aquela abordagem dele? Como é que foi a abordagem do bandido? Foi muito rápido, eu estava avisando ela que eu cheguei. Eu tinha acabado de encostar a bicicleta, eu tirei o celular para avisar ela que eu tinha chegado bem, que ela sempre me pede, né? Então naquele momento que a gente vê na imagem, você digitando, você estava mandando mensagens para a sua esposa? Sim, ele estava falando, não, eu cheguei, eu já estou bem, já estou aqui já, estou na porta esperando o rapaz abrir. Na hora que eu enviei a mensagem, ele encostou com a moto. Aí já pediu, entregue o celular, entregue o celular, e eu entreguei numa boa, não fiz reação nenhuma. Aí ele pediu carteira e aliança. Quando eu pensei em pegar a carteira, ele já achou que eu estou brincando, me alvejou com o tiro. Você chegou a discutir, a falar alguma coisa para ele? Não, 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 eu nem dirigi a palavra a ele. O que ele pediu para fazer, eu fiz, o que ele pediu não deu tempo de fazer, aí foi isso. Porque ele tomou o seu celular e depois pediu carteira e aliança. Pediu a carteira e aliança. Eu meio que fiquei um tempo pensando se eu realmente iria entregar a minha aliança para ele, porque é de um valor sentimental muito grande, eu acho que bandido roubar a aliança é uma coisa fora do comum. Mas eu ia entregar, eu ia entregar, não é à toa que quando eu comecei a fazer o movimento, eu pegar para puxar a carteira para entregar para ele, ele já achou que eu estou brincando e já me alvejou com o tiro. Você chegou a ficar consciente, você viu o pessoal te socorrendo ou não? Vi, em nenhum momento eu fiquei inconsciente. No momento que eu levei o disparo, eu já caí, coloquei a mão para que eu não sabia se estava sangrando. Eu senti a pancada do disparo, depois eu senti arder muito por dentro. E aí eu comecei a gritar, levantei a mão, chamando alguém e ninguém aparecia. Depois de um tempo chamando e ninguém aparecendo, eu falei, gente, será que eu vou morrer aqui? Aí meu primo chegou. Meu primo estava passando lá no local na hora. Inclusive sua mãe, o pessoal estava dizendo que não era o trajeto dele, né? Não, não era. Ele passa por outros lugares e esse dia ele inconscientemente acabou que virou lá. Aí quando ele entrou na rua, ele falou, não, vou lá ver como é que está o Bruno, né? Está lá trabalhando agora. Aí foi quando ele viu só a bicicleta passando pelo anel viário. Aí quando ele chegou mais perto, ele me viu caído no chão. Aí ele já passou de moto por cima da ilha, já chegou lá. Bruno, o que aconteceu? Aconteceu. E eu nem tinha visto que era ele, que estava de capacete e eu no chão. Aí depois que ele tirou o capacete que eu vi, eu falei, cara, me deram um tiro aqui, me ajuda. E aí naquele momento, como é que foi contar para os parentes o que aconteceu? Foi difícil porque nem eu sabia como reagir, né? E aí eu fiquei pensando se ele estava bem ou não e o primo dele falou que ele estava conversando ainda, estava consciente. Ele tinha acabado de chegar do serviço, chegado lá na porta, ele estava avisando para mim. Ele falou assim, eu perguntei assim, você já chegou? Ele falou assim, cheguei, está tudo tranquilo, está tudo bem. Aí eu falei assim, então tá bom, tenha um bom dia de trabalho. Aí eu falei que ia amar ver ele e tudo, aí na hora que eu terminei de digitar, desliguei, eu vi que ele visualizou. Só que aí as outras mensagens que eu mandei, ele não visualizou, só tinha recebido. Aí na filmagem mostra que foi bem na hora que o cara chegou. Em que momento você ficou sabendo quem era o cara que atirou em você? Só lá no hospital, depois que eu estava na emergência lá, me recuperando. Aí o pessoal chegava, nossa, você está famoso, hein? E eu sem entender o porquê. O homem que atirou em Bruno foi preso pouco tempo depois, nas proximidades do Terminal Padre Pelágio, em Goiânia. É Rafael de Jesus Oliveira. Ele foi preso por policiais militares. Estava na mesma moto usada no momento em que ele efetuou o disparo que atingiu a barriga de Bruno. O Rafael de Jesus Oliveira tem várias passagens pela polícia por homicídio, assaltos e vários outros crimes. Ele é um dos 20 foragidos do presídio de Trindade. Qual foi o momento mais complicado de tudo isso, Bruno? O mais complicado foi quando eu estava deitado lá, que eu vi que ninguém estava chegando perto. Por medo do bandido voltar, porque eu ainda estava vivo. Então as pessoas ficavam com medo, pensando assim, gente, ninguém vai chegar perto para ajudar, para chamar uma polícia, para chamar uma ambulância. Eu não culpo a população, porque é realmente amedrontador. Aí eu fiquei lá só clamando a Deus, falei, gente, eu preciso de alguém, preciso de alguém, preciso de ajuda. Eu sou nada aqui, no chão aqui, ninguém aparece. Você chegou a olhar a cara dele, viu o rosto do bandido? Não, não, porque já tem experiência com assalto, né? Os bandidos não gostam que olhem no rosto. Então na hora que ele chegou, eu já baixei a visão, já mantive o olhar para baixo. Então eu só vim ver o rosteiro quando divulgaram as imagens. Você chegou a perder parte do intestino, né? Perdi, perdi na cirurgia. Depois que eu acordei lá, me explicaram que a bala atravessou o intestino e aí teve que ser feito o reparo. Então teve que tirar a parte que foi atravessada e eu perdi 30 a 60 centímetros de intestino. O que você diria, se você olhasse na cara, no olho do bandido que atirou em você, você falaria o que para ele? Eu pediria para ele conhecer a Deus, porque é só Deus para mudar o coração do homem. Mas eu só peço que as pessoas parem, né? Começam a refletir sobre o valor da vida, porque é importante. Você não pode machucar uma pessoa a troco de trocado, porque o celular que ele pegou não ia vender por muita coisa. Era trocado. Por que que não trabalha, não consegue um dinheirinho de forma justa? O que uma mãe diria para um criminoso desse? Bom, assim, eu sei o filho que eu criei, né? Da forma como eu fui criada, eu criei o meu. E no momento, eu não pensei no bandido. Na verdade, eu pensei na mãe dele. Porque como eu sou mãe, eu tenho o sentimento, igual o meu filho estava lá machucado, né? A troca, assim, quase na vida ou morte. E a mãe dele, coitada, meu filho é amado. Só quero que ele se arrependa ou, sei lá, acho que Deus é que vai dar o certo para a vida dele, né? O Bruno e a Anaíla, começando a montar a casa, né? Começando a reestruturar a vida. Esse emprego era a esperança de vocês, digamos assim, dar uma respirada e recomeçar, Bruno? Era, era. Quando eu recebi a oportunidade, eu fui lá, conheci o rapaz, muita gente boa. Me tratou de uma maneira, assim, que eu nunca fui tratado em outras empresas. Então, era a esperança que a gente tinha, né? Eu falei, nossa, eu vou recomeçar bem agora. Agora é o momento de trabalhar, vou pegar meu dinheirinho, acertar umas contas que estão atrasadas e vou começar uma faculdade, alguma coisa, vou estudar, vou crescer na vida. Vocês estão precisando de que para reestruturar essa vida de vocês? As compras que a gente tem aqui é a que a igreja deu, dá para o mês tranquilo, mas a situação financeira não é muito boa. Aqui é a sua casa, né? Aqui é do meu avô, ele mora aqui de favor. Bom, então o Bruno aqui, ele não tem uma TV, né? Está aqui o rack, não tem uma TV. O que mais que está faltando para vocês reestruturar essa casa aqui? Um guarda-roupa para a gente guardar as coisas, porque no quarto está tudo dentro de caixas. Um guarda-roupa, uma TV? Uma TV. E só, graças a Deus, o restante a gente tem. Muitas pessoas certamente vão querer ajudar vocês, Bruno. Desculpa a indiscrição, mas o que você deve hoje? Ah, uns dois mil reais. Minha preocupação sempre foi meu nome, né? Quando sujou eu fiquei muito triste, algumas contas eu já paguei, mas eu quero quitar tudo para deixar meu nome limpo, para comprar o meu cantinho também, né? E também, a Naila, ela precisa de um emprego, né? Na área de que, Naila? Que você tem experiência, como é que as pessoas podem te ajudar, te oferecendo uma oportunidade de trabalho? Eu tenho experiência em recepção. Eu trabalhei um ano e meio, mais ou menos. Pois é, então, a Naila precisando aí desse emprego, o Bruno vai passar por um período ainda de recuperação, e esse período é um período que realmente ele vai precisar, né? De ajuda, né? Da população, desde alimentos até as coisas, para colocar na casa, e também ajuda para quitar as contas dele em torno aí de dois mil reais. Então, esse é o pedido. O que muda depois de uma experiência dessa na cabeça da pessoa, Bruno? A gente passa a andar com um pouco mais de medo na rua, né? A gente sempre tem o medo, mas a gente não pode abaixar a cabeça. Eu queria agradecer o pessoal do hospital, que me tratou de uma maneira extraordinária, os funcionários, até o pessoal da limpeza ia lá para me ver. Falei, nossa, você é um menino, tadinho. Deus é na sua vida, graças a Deus. Minha mãe está orando por você, eu estou orando por você. Então, eu recebi muito carinho lá na internet. Então, eu agradeço muito as pessoas que oraram, que acompanharam, que se preocuparam, né? Tiraram um pouco do seu tempo para orar por mim. Então, sou muito agradecido a todos.